Pai, com quem é o próximo jogo do Vasco? Meu filho, o Vasco vai jogar contra o time do Internacional. Você ainda acredita no Vasco? O senhor ainda acredita no Vasco? Acredito, meu filho. Nós devemos acreditar. E você, principalmente, também. Você ainda vai ver o nosso Vasco ser multicampeão de tudo ainda. Inclusive, mundial. O Vasco ainda será. Podem ter certeza disso. E a arrancada do Vasco para esse campeonato brasileiro vai começar do próximo domingo. O Vasco vai enfrentar o time do Internacional. E daquele domingo ali, o Vasco vai mostrar como é que se joga a bola. Como é que se vence. E vai ser a grande arrancada do Vasco da gama. Seria contra o Flamengo. Mas o destino quis que o Flamengo fizesse o primeiro gol. E nós tivemos que ir para cima do Flamengo. E tomamos aquela sapatada. Mas, olha, vamos ganhar do Inter. E daí vai ser só vitórias. Ok? O Vasco vai pegar uma crescente. Vai lá para o meio da tabela. E depois mais para frente ainda. E esse Vascão vai fazer muito, muito ainda. Vocês vão ver quem é o Vasco. E olha, vocês que estão ganhando da gente por aí... Chega mais perto. Vai vir o segundo turno, viu? O campeonato tem o primeiro turno e tem o segundo turno. No segundo turno a gente vai se pegar, compadre. É só um recado. Vascão, avante. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.